E aí, gente, o Alcides Brás e o Ulício fizeram essa magnitude aqui de volta pro meu sertão. Se eu pudesse, eu cortava hoje. Presidente Martinez tá enfrentando um nido pra cada um dos seus caídos. Vai, vai, oferece. Seguindo a meta para o meu sertão, matei a saudade que me perseguia. Vendo cachoeiras e velhos moinhos, eu vindo o galo anunciando o dia. De madrugada o leiteiro gritão, e quanto mais alto as vacas fugiam. Crianças brincando como eu brincava, nesse meu tempinho eu me lembrei. Quando em minha infância, eu me divertia. Lavei minhas mãos com o orvalho da noite E me balancei num grande cipó Entrei num rancho tão humilde Ainda casquei milho no faiol Também na traseira de um trator potente Arrastando grade, levantando poeira Desistia e pensando sobre a natureza E admirado de tantas belezas Eu vi o pior lojinho E o pior lojinho E o pior lojinho E o pior lojinho Ainda revivo o carro de boi E a carretera e o carroção Peguei nas tralhas de toda burrada E joguei o laço por nome de moitão Balancei as cangas todas penduradas E foram guardadas por recordação O povo da roça é rígido e forte Na batalha dura luta até a morte Tirantaraí Tirantaraí